Também em Governador Valadares, uma carga de cerveja se soltou da carroceria de uma carreta no perímetro urbano da BR-381. Foi na região do Distrito Industrial. Não houve feridos. A polícia militar esteve no local para evitar o roubo da carga. Os rastros do acidente ainda estão no local. Marcas dos pneus e as caixas de cerveja que se espalharam pelo canteiro central da BR-381 no Distrito Industrial. De acordo com a polícia, o caminhoneiro e a companheira dele foram socorridos ao hospital municipal. De acordo com o proprietário do caminhão, o motorista saiu de Belo Horizonte com destino até o Flotone. Ao chegar naquele trecho, teria perdido o controle da direção, passou direto, invadiu o canteiro central e só parou quando chegou neste local. O serviço de guincho foi acionado para retirar a carreta do local. As causas do acidente serão investigadas.